Quando tiver bebendo em um bar e a nossa música tocar Se olhar pro lado e ver um casalzinho beijando não vai chorar E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber que eu quero ver Vem no solinho, vai! E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber que eu quero ver Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber que eu quero ver Quando tiver bebendo em um bar e a nossa música tocar Tenta beber, tenta beber, tenta beber A gente vai começar ao seu coração do